Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin, semana 4. Temos estado a falar nas últimas semanas sobre as características da fé genuína e vamos continuar a fazê-lo. Até agora, Tiago disse-nos que a fé genuína persevera debaixo da tribulação e que há uma tribulação. E nessa tribulação vamos da nossa fé até às tribulações ou os testes que produzem perseverança. E que em última análise produzem maturidade e que essa é que é a vida abundante. A vida abundante que o crente deve usufruir de acordo com Jesus. Uma vida de maturidade. Uma vida em que nós confiamos no Senhor com todo o nosso coração e não nos tribamos no nosso próprio entendimento. Na semana passada falámos também sobre como podemos resistir ao pecado e toda a progressão que passamos quando somos tentados, que há desejos impuros que levam à tentação, que gera o pecado e quando este chega à sua maturidade leva à morte. E esse é o contraste que existe entre as duas situações, entre as tribulações e as tentações. Uma leva à vida e a outra leva à morte. E por isso faz sentido, agora que Tiago vai continuar a expandir esta discussão sobre as tentações, que ele progrida para falar sobre o que é que são estas tentações para nós. Vai dar-nos algumas instruções, como por exemplo a instrução de que sejamos lentos a falar, e a tentação para todos nós é fazermos exatamente o oposto. Essa é a nossa inclinação natural, não é? Sermos lentos a ouvir, rápidos a falar e rápidos a irar-me-nos. Ou se calhar sou só eu. Eu passei toda a semana a ser suvada por este ensinamento de Tiago. Por isso, tenham cuidado. Porque se calhar vou fazer com que vocês também se sintam suvadas para pelo menos ter um bocadinho de companhia neste sentimento que eu tenho ao estudar Tiago. Então, o que é que quer dizer ter controle? Não só sobre a nossa língua, mas também sobre os nossos ouvidos e sobre a nossa ira. E vejam como estas três coisas estão de facto ligadas. É interessante ver que no final da semana passada, Tiago terminou com esta ideia, aliás, nós parámos aí com esta ideia de que nós não devemos ser enganados, que não nos enganemos, que há boas dádivas, pensamos nós, que podem vir de fora do Senhor. É o que nós gostamos de acreditar. E por isso, o Tiago avisou-nos para esse perigo. E mais uma vez, esta semana, Tiago vai avisar-nos para outros tipos de perigos. Há uma boa dádiva, uma perfeita dádiva em particular, no versículo 18, em que ele diz que o Senhor, que Deus nos gerou pela palavra da verdade e que nós somos as primícias da sua criação. Por isso, a primeira dádiva boa e perfeita que nós recebemos é a dádiva da salvação. E ela vem-nos através da palavra da verdade, que é quem? Jesus Cristo. Por isso, ele recomeça esta semana, no versículo 19, e vai desenvolver alguns destes pensamentos ainda mais. E eu quero que vocês se lembrem disto conforme estudamos o livro de Tiago. Vamos estudar pedacinhos de uma coisa aqui, pedacinhos de uma coisa ali. E, na verdade, nós tivemos mesmo que o partir em pedaços, porque estudar o livro todo de uma vez seria muito moroso e muito difícil também. Mas nós tivemos mesmo que o tornar um pouco mais digerível, porque, no entanto, esta carta tem que ser entendida do princípio ao fim. Atenção, é toda uma coisa, não é? Nós é que a tivemos que partir para entender melhor. Mas aquilo que tem que ter em mente é que tem que estar constantemente a relacionar um conteúdo com o outro, porque, de facto, é só de uma carta que se trata. Por isso, ele fala sobre tentação, depois sobre nascer de novo, depois sobre ser enganado e depois desenvolve mais esse pensamento. E, no versículo 18, ele diz Sabéis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, vamos parar aqui no final destes dois versículos e meditar um pouco sobre isto. Três coisas. Sejamos rápidos a ouvir, lentos a falar e lentos a irar-nos. E reparem que ele diz, mais uma vez, meus amados irmãos. Portanto, ele quer que entendamos que ele está a falar contigo e que ele te ama e que se identifica contigo nesta dificuldade, nesta luta. Por isso, ele diz, sabeis isto, estejam certos disto. Que cada pessoa, cada um de nós, seja rápido a ouvir, lento a falar e lento a irar-se. Os rabis judeus, muitas vezes, sugeriam esta reflexão. Nós temos dois ouvidos e temos uma boca e uma língua. E o que é que isto quer dizer? Que deveríamos ouvir mais do que aquilo que falamos. E, aliás, a nossa língua está murada atrás de duas fileiras de dentes. Está presa ali. Mas o que é que nós fazemos? O que é que usamos mais? Usamos a língua muito mais do que usamos os ouvidos. No estudo desta semana, eu perguntei-vos qual dos vossos relacionamentos seria mais impactado pela vossa decisão de respeitarem este princípio de ouvir mais do que aquilo que se fala? Talvez seja a vossa esposa, o vosso esposo, os vossos filhos, o vosso relacionamento profissional ou com o vosso patrão ou os vossos empregados. Quem é que iria beneficiar mais deste tipo de medida? Se ela fosse adotada verdadeiramente, se nós ouvíssemos mais do que aquilo que falamos. Quem é que beneficia mais da adoção deste princípio ou, ouso mesmo dizer, deste mandamento de Tiago? E é natural, de facto, que tenham pensado em alguém na vossa vida. Mas a verdade é que o relacionamento que mais beneficiaria deste tipo de medida seria não um relacionamento que está num plano horizontal, não é? Nós com os outros, os outros connosco, mas no plano vertical. O nosso relacionamento com Deus. É aí que nós temos de observar, de respeitar este mandamento. Quando nós nos aproximamos de Deus e quando nos chegamos a Ele, será que somos rápidos a ouvir? Ou será que dizemos a Deus muita coisa? Somos lentos a falar? E em que circunstâncias é que ficamos irados? Vamos olhar bem para isto. Sabemos que, mais adiante, Tiago vai dar-nos o exemplo do homem que olha para o espelho, certo? E quando Ele nos diz isso, aquilo que Ele está a dizer é Ele vai dizer-nos que precisamos de olhar para esse espelho e vai dizer-nos que, ao fazê-lo, temos de ser, então, lentos a falar, lentos a irarmos e rápidos a ouvirmos. É nesse contexto que Ele dá este conselho ou este mandamento. Por isso, se conseguirmos acertar nesse ponto, se percebermos como fazer isto neste nosso relacionamento vertical entre nós e Deus, então, tenho a certeza que os vossos relacionamentos horizontais também vão sofrer o impacto dessa mudança. Vai fazer uma grande diferença. Mas pensem neste mandamento, em ser rápido a ouvir. No contexto da vossa relação com o Senhor, é, obviamente, ser rápido a ouvir a palavra de Deus, certo? Por isso é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos aqui a fazer este estudo para recebermos ajuda neste campo também. Mas pensem nisto um bocadinho. Pensem no modo como nós somos rápidos a ouvir nos nossos relacionamentos humanos. Alguém é um bom ouvinte dos que nos estão a ouvir? Eu espero que haja mais do que um ou dois. Saber ouvir é uma competência, certo? Há até aulas, há workshops, há muitos blogs que se centram nesta necessidade de aprendermos a sermos bons ouvintes. E o que é que nos dizem normalmente? O que é que é preciso fazer para nos tornarmos bons ouvintes? Uma das primeiras coisas que nos dizem é eliminar as distrações, certo? Por isso, talvez tenham combinado com alguém ir beber um café. Talvez não marquem a vossa casa, porque se calhar a vossa casa é como a minha. Parece um jardim zoológico autêntico. Tamanha confusão que lá reina. Uma quantidade de adolescentes. Mas mesmo até nesse contexto do meu relacionamento com os meus filhos, se um dos meus filhos quiser falar comigo sobre alguma coisa, é a mim que compete dizer, olha, vamos ali para o outro quarto. Não necessariamente por ser mais privado, mas porque podemos assim eliminar as distrações e focar a minha atenção na minha filha, por exemplo, se for o caso. Por isso, nas relações humanas, nós sabemos que isto é algo muito importante. E qual é um dos maiores obstáculos que nós temos quando queremos focarmos mais uns nos outros? Então, eu acabei de receber um iPhone novo no meu aniversário. E eu adoro dar os meus olhos a este iPhone novo. E uma das coisas que eu ensino aos meus miúdos, desde que são muito pequeninos, aliás, a primeira coisa que lhes ensinei foi, parem, porque acho que essa é uma palavra muito interessante, para. A segunda coisa que lhes ensinei, depois de lhes ter ensinado o que quer dizer para, foi, olha para mim. Por isso, se, por exemplo, estivermos num parque de estacionamento e eles estiverem a correr, a primeira coisa que eu lhes digo é, para. E a segunda coisa que eu lhes digo é, olha para mim. E depois eu diria, anda para aqui para o pé de mim e agarra na minha mão. Ok? E eu espero que a criança responda, ok mãe. Por isso, é uma espécie de um guiãozinho que eles aprenderam a seguir comigo, desde muito pequenos. E porquê que eu fazia isto? Porque conseguir que eles olhassem para mim, era meio caminho andado para conseguir que eles cedessem a sua vontade à minha vontade. Porquê? Porque com uma criança, quando a gente lhes diz, olha para mim, o que é que eles fazem? Não querem olhar, pois não. Começam a querer fugir com os olhos. Porquê? Porque eles sabem, os sacaninhos sabem muito bem. Isto é uma parte daquilo que nós fazemos. Nós eliminamos as distrações e isso quer dizer que eu estou a focar-me em ti quando tu olhas para mim. E sabem que o interessante é que nestes últimos anos, também com a proliferação de toda a tecnologia que invadiu a minha casa, sabem o que é que acontece agora? São os meus filhos que me dizem, mãe, olha para mim. Porque eles sabem, eles não estão a desrespeitar-me. Eles sabem que quando alguém nos dá os seus olhos, é se alguém está a dar-nos toda a sua atenção. Por isso, nós damos os nossos olhos a alguém quando estamos a ouvir ativamente essa pessoa e eliminamos as distrações. E depois o que é que fazemos? Focamos na pessoa que está a falar. Não importa o que mais esteja a passar, nós desaceleramos e sentamos-nos para ouvir o que a pessoa está a dizer. E o que mais é que um bom ouvinte faz? Bom ouvinte repete aquilo que acabou de ouvir. Não de um modo robótico, mas é uma maneira de nós dizermos, eu estou a processar aquilo que tu me estás a dizer e vou repetir só para ver se percebi bem o que tu acabaste de me dizer. Por exemplo, se a minha filha se queixar de que tem muitos trabalhos de casa, por exemplo, e que não está a conseguir fazer os trabalhos que tem de fazer, o que é que eu faço? Posso dizer-lhe, por exemplo, ok, muito bem, eu já percebi, sei que tu tens o treino da ginástica às tantas horas, sei que tens este trabalho para acabar e mais este outro trabalho ainda e por isso estás a começar a ficar preocupada porque achas que não vais conseguir fazer tudo o que tens que fazer. Sim, portanto, ouvir ativamente é repetir aquilo que se ouviu para nos certificarmos de que ouvimos bem e depois colocar perguntas, dar soluções possíveis para o problema que a pessoa está a ter, dar sugestões e depois também posso fazer-lhe perguntas para ajudar a perspectivar aquilo que se está a passar com ela e o que é que ela está a sentir. Depois também é bom mostrarmos empatia por aquilo que a pessoa está a passar. Por exemplo, neste caso, eu diria, eu compreendo, tens muita coisa para fazer, é difícil gerir o que tens para fazer com o tempo que tens à tua disposição, claro que sim. Mas o que é que é mais difícil nisto tudo? é que quando somos rápidos a ouvir temos que ser também lentos a falar. Sabem aquelas pessoas que nós vamos lá, abrimos o coração e percebemos que a pessoa está só à procura da primeira oportunidade para dar os seus 500, não é? Para nos contar como aquilo porque nós estamos a passar é tão parecido com outra coisa que também já lhes aconteceu um dia ou então tem uma estratégia já toda delineada a priori para lidar com o problema que nós lhes apresentamos. Talvez isto seja uma coisa que os homens fazem têm mais tendência para fazer conhecem aquele filme muito comum que é as mulheres queixarem-se que não precisam de alguém que resolva o problema delas só precisam de alguém que a escute pois é mas os homens é difícil para eles perceberem isto mas isto não é ser um ouvinte ativo isto é tentar resolver um problema ou então aquelas pessoas que dizem ai achas que isso é muito mau sabes logo me aconteceu a mim foi muito pior e nós ficamos ai por amor de Deus vá lá portanto toda a gente sabe o que é um mau ouvinte não é? e também sabemos o que é um bom ouvinte por isso vamos agarrar naquilo que sabemos sobre os hábitos do bom ouvinte e vamos aplicar isto ao modo como devemos ouvir o Senhor porque há tantas correlações entre uma coisa e outra temos de eliminar as distrações temos de arranjar tempo um tempo em que nós estejamos a ser puxadas em mil direções diferentes um tempo em que nos possamos de facto sentar e entrar na presença do Senhor estudando a palavra dele abrindo a Bíblia e depois focando-nos naquilo que está a falar por isso desligamos aquele diálogo interno que nós temos na nossa cabeça constantemente sobre aquilo que temos de fazer a seguir por exemplo todas as coisas que achamos que são mais importantes do que aquele momento e decidimos focar-nos naquilo que está a ser dito na palavra é um pouco isto que eu vos peço por exemplo no vosso livro de estudos faz-vos pensar naquilo que está a ser dito realmente e há mais outra coisa que este estudo pode fazer também ensina-nos que um bom ouvinte consegue repetir aquilo que acabou de ouvir isso é o que? é quando eu vos peço para fazer uma paráfrase é exatamente isso que eu estou a tentar que vocês façam tentem processar aquilo que estão a ouvir e devolver aquilo que acham que ouviram de um modo mais pessoal e tirando o significado daquilo que leram tentando identificar aquilo que se está a pensar pois há outra coisa que eu disse que era boa em relação a sermos um ouvinte ativo é o hábito de colocarmos perguntas para clarificar a questão é assim que nós começamos o nosso trabalho não é? no nosso livro de estudos muitas vezes eu coloco as perguntas e nem sempre se consegue chegar a uma resposta concreta pois não outra coisa que também fazemos no nosso livro de estudos é encontrar aplicações para aquilo que acabámos de ouvir é por isso que eu vos peço sempre para aplicar aquilo que ouviram à vossa realidade à vossa vida e temos de resistir à nossa tendência ao desejo de interrompermos aquilo que está a acontecer no que estamos a ler com os nossos próprios desejos com a nossa tendência para nos centrarmos em nós próprios porque não tem mal nenhum nós perguntarmos o que é que este versículo quer dizer para mim mas eu penso que o mais importante antes de chegarmos a isso é perceber o que é que o versículo significa por si só não acham? por isso temos de passar tempo ouvindo bem escutando bem antes de podermos de facto entender aquilo que o senhor tem para dizer temos que resistir à tentação de interromper mesmo neste tipo de cenários por isso quando somos rápidos a ouvir do senhor e lentos a falar começamos a ter melhores competências como ouvintes e também iríamos demorar mais tempo a irarmos não iria ser tão fácil para nós irarmos e porquê que nos iríamos irar? eu acho que Tiago é a ocasião perfeita para nós falarmos sobre isto porque conforme vamos lendo e vamos sentindo aquela aquele desconforto de quando há pecados nossos que estão a ser apontados a nossa resposta mais comum é ficarmos irados e tentarmos justificarmos a nós mesmos todos nós temos maneiras de justificar as coisas pelos quais nos sentimos culpados todos nós mas se nós formos mais rápidos a ouvir do senhor e mais lentos a falar e se nós fizermos esse exercício de falarmos menos e nós deixássemos de lado a ira e a atitude defensiva e deixássemos que a palavra do senhor fizesse aquilo que ela faz melhor que é ministrar ao nosso espírito e aos nossos corações assim seria mais difícil para nós ficarmos irados quando sentimos que estamos a ser condenados pela palavra porque quem mais é lento a irar-se é o próprio senhor e o senhor tem todas as razões para estar zangado contigo mas ele afastou para o lado da sua ira e pula sobre aquele que nunca deveria ser objeto de ira contra o qual ele não tem nada o seu filho perfeito ele derramou a sua ira sobre ele em vez de a derramar sobre ti mas tu iras-te quando ele aponta o teu pecado e quando ele o faz até de uma maneira que é para o teu bem esse é o dom bom e perfeito de que a escritura nos fala por isso nós precisamos estar no relacionamento com o nosso pai do céu rápidos a ouvir e lentos a falar e lentos a irarmos porque o senhor é lento a irar-se connosco eu perguntei no vosso estudo desta semana quando é que a vossa ira é justificada ou será que existe algum tipo de ira que não seja pecaminosa eu tenho quase a certeza que vocês responderam que sim que tem que haver algum tipo de ira que seja justificada porquê porque o senhor jesus também se irou claro e encontraram alguma situação nas escrituras em que o senhor jesus se tem irado para a maior parte das pessoas é aquele episódio dos vendilhões do templo não é é uma referência mais comum é basicamente o dia em que o senhor jesus se passou e depois há outra história que por acaso devo dizer que em relação à história dos vendilhões do templo o senhor não perdeu as tribeiras não foi isso que se passou ele não se passou propriamente mas há um outro dia em que ele cura o homem a um sábado um homem que tinha a mão mirrada lembram-se disso e os fariseus disseram vamos lá ver se a gente o consegue apanhar porque já vimos que ele trabalhou no sábado e a escritura diz que o senhor fez-lhes uma pergunta como modo de responder à pergunta deles e a escritura diz mesmo que ele estava cheio de ira para com estes fariseus cheio de ira por isso nós sabemos que é possível estarmos irados e não pecar a escritura diz que sim e tu tens de saber que é possível tu irares-te e ainda assim não pecares e a ira é uma resposta natural é como qualquer outra emoção é quase como um sensor para a dor é uma resposta natural que nós temos perante certas condições e é uma resposta natural a quê? é uma resposta natural a termos a nossa vontade violada ter a nossa vontade contrariada por isso se alguma vez passaram algum tempo com crianças de dois anos conhecem bem este quadro é um quadro muito familiar duas crianças brincam juntas uma delas tira o brinquedo à outra essa que ficou sem o brinquedo dá uma grande sapatada no que lhe tirou o brinquedo fica zangado e se conseguir tira-lhe o brinquedo outra vez é lento a ouvir rápido a agir e rápido a irar-se e porquê? porque a sua vontade foi violada ele cria aquele brinquedo e quando a nossa vontade é violada esta é a nossa maneira de reagir e aquilo que eu vos proponho é que as nossas interações de adultos são tem uma versão talvez um pouco mais soft desta interação entre crianças de dois anos mas não são assim tão diferentes quando alguém viola a minha vontade eu enfureço eu fico zangada olhem por exemplo o comportamento das pessoas na estrada é um exemplo clássico ou quando vamos ao café e o empregado engana-se no pedido que nós tínhamos feito porque o que nós queríamos era uma italiana tirada depois de lavar a peça numa chave na escaldada e só com a segunda parte do café e o empregado engana-se e não escalda a chave e é impossível assim ninguém aguenta não é? isso enfurece nos deixa fora de nós a nossa vontade foi violada eu queria aquela italiana tirada depois de lavar a peça numa chave na escaldada e só a segunda parte do café vá lá não é assim tão difícil por favor é tão fácil para nós ficarmos enfurecidos porque é só porque a nossa vontade foi violada ainda por cima violada numa coisa que não interessa para nada por isso nós sabemos muito bem como é ver algo mal feito no mundo nós conseguimos reconhecer a injustiça com facilidade no mundo não é? é fácil para nós basta vermos as notícias e vemos quando houve alguém por exemplo houve uma tragédia qualquer e os direitos humanos foram violados é fácil para nós também ficarmos irados e porquê que isso nos faz ficar irados é porque a nossa vontade foi violada não eu acho que para os crentes porque nós olhamos à nossa volta e sabemos reconhecer que os outros seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus e por isso compreendemos que as violações dos direitos humanos são violações não da nossa vontade mas da vontade de Deus este é o tipo de ira que Jesus mostra ele não se ira por causa da sua vontade ter sido violada ele ira-se porque a vontade do seu pai do céu foi violada porque a sua vontade foi obstruída ou porque ela foi desrespeitada por isso será que podemos sentir ira justificada provavelmente mas eu acho que o mais comum é não ser esse o caso o mais comum é nós gastarmos muita energia a defender a nossa própria vontade e e a denunciar as ofensas a essa vontade por isso Jesus tem duas ocasiões dois acontecimentos que estão registados na escritura como tendo sido acontecimentos em que ele ficou irado porque a vontade de Deus tinha sido violada porque alguém estava a tentar obstruir a vontade de Deus por isso nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem sim eu às vezes iro mas até o Senhor Jesus se irou e eu penso não tenho a certeza se tu estás a olhar para isso na perspetiva correta porque pensa bem nisto o Senhor Jesus viveu 33 anos sem pecado certo nem uma única vez ele violou a vontade de Deus certo em 33 anos ele viveu sem pecado ele estava rodeado de gente que estava rotineira e habitualmente a violar a vontade de Deus na sua própria presença de uma vez após outra após outra dia sim dia sim pessoas que violavam a vontade de Deus na sua presença e quantas vezes é que de acordo com a escritura do Senhor Jesus se irou duas vezes em 33 anos eu já me zaguei mais do que duas vezes hoje nós devíamos espantar-nos com o nível de autocontrole que é mostrado pelo Senhor Jesus todos os dias ele sentiu uma ira absolutamente justificada vendo a vontade do seu pai a ser violada na sua presença e conseguiu só manifestar essa ira duas vezes por isso nós não podemos usar Jesus como uma justificação para nos transformarmos em rainhas do drama temos de ser honestos quanto ao que realmente instila a nossa ira quanto ao que realmente nos aborrece temos que saber ser honestas e dizer a razão a verdadeira razão pela qual nós nos iramos nós iramos porque sabemos que quando nós submetemos a nossa vontade à vontade do pai a nossa vontade não vai ser feita na terra não é? e custa muito abrir mão da nossa vontade custa-nos muito mas Tiago diz é a melhor maneira ele diz isso no versículo 21 por isso por isso desembaracem-se de tudo que é sujo e mau e recebam com o espírito dócil a palavra que foi semeada nos vossos corações e que pode salvar as vossas almas por isso aqui nesta parte da carta ele está a apontar para uma coisa que já foi mencionada no versículo 18 lembram-se quando dissemos que tínhamos sido gerados pela palavra da verdade portanto primeiro ele diz desembaracem-se de tudo o que é sujo e e a tradução literal para este tudo o que é sujo é cera dos ouvidos que nojo mas é mesmo isso que ele quer que nós sintamos o que ele está a dizer é livrem-se dessa porcaria livrem-se disso de uma vez por todas e também daquilo que é mau o que ele quer dizer com isto é com pecado deliberado e determinado afastem essas coisas Pedro diria nas suas cartas que já passámos demasiado tempo a viver como vivem os pagãos afastem-se disso e depois Tiago diz recebam com o espírito dócil a palavra que foi semeada nos vossos corações e que pode salvar as vossas almas por isso temos que esclarecer o que é que ele quer dizer aqui porque vemos aqui a palavra semeada que pode salvar as vossas almas mas como é que eu posso receber a palavra se ela já foi semeada em mim na semana passada falámos sobre porque na semana passada vimos que é de Deus que vem tudo que é bom e perfeito e que essa dádiva boa e perfeita se referia à salvação então como é que é isto como é que algo que já está em nós ainda precisa de ser recebido por mim como é que isto funciona quer dizer que só sou parcialmente salva quando recebo a palavra sim e não temos de entender os diferentes modos como a escritura usa esta ideia da salvação por isso eu uso os três P's para ensinar isto na salvação há três fases diferentes então a primeira é justificação e é quando nós chegamos à fé salvífica quando nascemos de novo quando somos livres da penalidade do pecado este é o primeiro P portanto tu merecias ter sido castigada por ter ofendido a Deus e ter violado a sua vontade mas isso foi pago por completo por Jesus Cristo e aí foste salva e tornaste-te crente mas será que a coisa fica por aqui a salvação está terminada não depois começa a santificação nós passamos da salvação para a santificação e esse é o processo que acontece do momento em que nos tornamos crentes para o momento em que morremos em que vamos ter com o Senhor é esta vida em que nós estamos neste preciso momento e durante esta vida nós chegamos ao segundo P que é o poder do pecado por isso nós passamos esta vida a ter o poder do pecado retirado removido removido da nossa vida conforme o Senhor transforma os nossos desejos nos ensina a desejarmos coisas melhores e aí nós tornamos um escravo da justiça em vez de um escravo do pecado não quer dizer que paramos de pecar mas quer dizer que queremos parar de pecar e é para isso que nós estamos a trabalhar é isso que queremos que seja a nossa realidade e eventualmente começamos a ser melhores a evitar certos pecados e o terceiro P é quando nós morremos ou se o Senhor Jesus voltar antes disso o ponto é que nós nos juntamos ao Senhor e aí já não haverá pecado já não estaremos na presença do pecado é o terceiro P e aí não haverá motivo nenhum para estarmos irados de modo nenhum por isso o que Tiago está a dizer é que tu já recebeste a palavra semeada e agora o que tu tens que fazer é deixar que ela floresça que dê fruto na tua vida porque ela pode livrar-te do poder do pecado o poder do pecado que faz com que tu peques na tua ira no teu discurso na tua dificuldade em ouvires mas tu receberes a palavra semeada ela vai fazer aquilo que tem que fazer em ti e no versículo 22 diz assim cumpram efetivamente o que a palavra vos diz e não se limitem a ouvi-la de outra forma correm o risco de se iludirem viram outra vez aqui este tema da ilusão portanto aquilo que ele está a dizer é que é bem possível iludirem-se estando por exemplo agora sentadas a ouvirem isto ou porque fizeram as vossas devoções matinais e já dizem que isso é suficiente obrigado senhor tive este tempo contigo pronto isto para mim já está abençoa o meu dia mas o que é que Tiago diz desse tipo de atitude diz que isso não é fé genuína de facto Tiago vai continuar a pôr a ênfase nesta questão ao longo desta carta ele vai continuando a reforçar que a fé genuína sempre gera a ação por isso o que ele diz aqui é não sejas apenas um ouvinte da palavra e em vez de seres também uma que faz que executa a palavra se tu achas que tudo que precisas de fazer é ouvir então é porque não percebeste nada vejam isto desta maneira pode ser que tu que sejas muito boa por exemplo a colorir livros mas isso não faz de ti uma grande pintora pois não nem uma grande ilustradora pode ser que até consigas fazer umas escalas no piano mas isso não faz assistir uma música uma pessoa que ouve e que faz é uma pessoa que assimila a que quer ter mestria quer ser proficiente quer ser alguém que seja diferente daquilo que já foi e não é suficiente ouvir apenas um ensinamento querem serem mudados tornarem-se diferentes daquilo que foram antes por isso o Tiago diz não sejas alguém que ouve apenas mas torna até alguém que age de acordo com aquilo que ouviu e no versículo 23 diz porque quem se contenta em ouvir a palavra de Deus e não procura pô-la em ação é como alguém que se observa ao espelho assim que se afasta esquece-se de como era a sua imagem aquele porém que presta atenção à lei perfeita de Deus que nos torna livres não sendo um ouvinte que facilmente esquece mas que cumpre o que esta lhe diz esse será feliz naquilo que faz então Tiago está a dar-nos aqui uma imagem muito concreta do que é esta pessoa que apenas ouve e não faz alguém que ouve e que não é mudado como uma pessoa que vai olhar para o espelho vê tudo aquilo que o espelho tem para lhe mostrar e diz ah e afasta-se nós somos mulheres nós percebemos bem esta ilustração de Tiago não é? nós percebemos o propósito de um espelho e quando vamos e olhamos para um espelho e vemos alguma coisa que está errado nós tentamos resolver isso por isso ele está a chamar-nos a atenção e a dizer se vocês não fazem isto perante um espelho se não olham para ele e encolhem os ombros e vão-se embora qual é o paralelo espiritual que ele está a estabelecer aqui? e o que se passa é que nós temos muitos espelhos que estão a ser levantados para nós podermos ver a verdadeira versão de nós mesmos algumas de nós por exemplo têm sempre uma amiga por perto que lhe sirva de espelho e às vezes há quem tenha aquela amiga que ficaria a perder comparada connosco mas nós gostamos de ter esse espelho por perto porque sentimos-nos bem connosco mesmas mas quando olhamos para esse outro espelho da amiga que não é tão boa quanto nós somos neste ou naquele aspecto e depois há outro tipo de pessoa que tem uma amiga que é melhor é melhor em tudo aquilo que ela faz e esse espelho serve-lhe para ela se odiar a si mesma para alguns de vocês isso é um pai ou uma mãe que vos critica constantemente que sempre vos criticou e agora cada vez que olham para esse espelho ainda vêem essa caricatura de vós mesmos uma espécie de espelho deformado em que vêem alguém que na verdade não é o vosso reflexo alguém que vos mostra uma versão de vós mesmas que não é real alguém que está constantemente a repetir que não serves para isto não serves para aquilo quando isso nem sequer é verdade toda a religião do mundo tem a sua própria versão de um espelho que nos é mostrado um espelho que nos é proposto e que nos faz parecer melhor do que aquilo que nós somos e é essa é essa atração dessa religião é acreditarmos que se refletirmos aquela imagem estamos bem não precisamos de mudar se cumprirmos com os requisitos daquele espelho isto vai-te fazer sentir bem com quem tu és e este reflexo deste espelho que te é oferecido não te vai partir o coração não te vai confrontar com o teu pecado por isso temos olhem por exemplo o Facebook também é uma espécie de um espelho eu não sei se vocês aceitaram algum daqueles desafios do Facebook de fazer o filme da tua vida por exemplo e eu o diverti imenso a ver os filmes da vida dos meus amigos do Facebook eram filmes giríssimos crianças queridas gente grávida bebês a nascer em famílias a aumentar muito giro eu achei tão giro que acabei também por querer fazer o meu estava muito entusiasmada e porquê? eu acho que não tem nada de errado mas nós gostamos de fazer isso porque queremos ver como é que parecemos como é que é a minha vida se ela fosse posta num filme por isso vou-vos dizer como é que era a minha vida em filme portanto os vossos filmes fizeram-me como ver chorar tão bonitos que eram e eu recebo o meu filme feito pelo Facebook e ora bem tinha a fotografia de uma cobra morta gigante depois tinha uma fotografia de um aparelho de ginástica que eu tentei vender a determinada altura e depois tem por exemplo o teu post mais popular que era um post que eu fiz durante uma tempestade enorme que nós tivemos em que eu comecei a especular sobre como seria se eu tivesse que comer os meus animais domésticos e depois aquilo começa a acelerar e a mostrar as vossas fotografias as fotografias que eu postei assim em sucessão muito rápida e era o meu filho mais velho meu filho mais velho meu filho mais velho meu filho mais velho e eu que horror por favor os meus filhos vão odiar isto tenho que tirar isto rapidamente e basicamente o meu marido disse que se eu tivesse posto ali uma fotografia do Chuck Norris tinha ali um filme de ação extraordinário por isso eu pude ver este reflexo daquilo que a minha vida pareceria se só o Facebook é que eu pudesse retratar de acordo com os conteúdos todos que eu tinha posto no Facebook e era absolutamente ridículo mas como é que nós podemos saber há tantas possibilidades tantas versões de nós mesmos que nos são oferecidas a mulher ideal na revista a casa ideal na revista pois vemos a nós mesmos em comparação com isto a nossa casa em comparação com essas outras casas e será que gostamos ou será que odiamos e o que Tiago está a dizer é há um lugar no qual tu podes encontrar um reflexo verdadeiro de ti mesmo e é aqui mesmo na palavra de Deus não há espelhos da feira popular aqui aqui só vais ver a verdade como ela é mas quando olhares para este espelho tens de estar pronta para mudar aquilo que vires que está errado não te atrevas a rejeitar este espelho só porque aquilo que ele te mostra é doloroso não te atrevas a voltar as costas a encolher os ombros e isto ir embora sem mudares não te atrevas a isto vou dar-vos outro exemplo quando os meus filhos estavam na escola primária na escola básica havia havia uma pessoa que fazia parte da equipa de professores e de da equipa da escola que organizava o currículo e as atividades e tudo isso e era estranho porque quando essa pessoa trazia tinha alguma novidade ou convocava alguma reunião os homens os pais das crianças estavam de repente muito interessados em assistir a estas reuniões que normalmente eram bastante chatas e quando esta mulher entrava e a propósito ela já tinha sido Miss Texas portanto era uma Miss e eu garanto-vos que não consigo repetir uma única palavra daquilo que ouvi da boca desta mulher não faço ideia nenhuma qual era a responsabilidade dela na escola e sabem porquê? porque ela era incrível quer dizer ela era tão perfeita ela estava ali em pé e isto é uma escola básica uma coisa absolutamente curriqueira e ela usava assim umas sandálias muito giras de tirinhas e tinha um bronzeado absolutamente perfeito que não acontece na natureza tenho a certeza absoluta e as unhas dos pés estavam perfeitamente arranjadas e ela não tinha os calcanhares gritados e usava os acessórios certos e estava toda absolutamente impecável eu devo confessar que quase esperava ver um carimbo da matel na parte de trás do pescoço desta senhora e depois tinha o cabelo assim assim penteado para cima e com muito volume claro obviamente tinha sido miss e sabia fazer essas coisas estava absolutamente perfeita e ai percebia de maquilhagem percebia ela sabia maquilhar-se e sabem que ao pensar nela eu percebo disto quando alguém participa daqueles concursos de beleza aquilo é um trabalho a tempo inteiro nós temos que ser muito boas estudantes do nosso próprio espelho e esta senhora era muito muito boa a olhar para um espelho verdadeiro e avaliar aquilo que tinha de ser mudado e em ser ativa nessa mudança aquilo que precisava de ser depilado era depilado aquilo que precisava de ser descolorado era descolorado aquilo que precisava de ser diminuído era diminuído se alguma coisa precisasse de ser aumentado ela também aumentava ela era uma estudante do seu próprio espelho muito meticulosa e fiel e sabem qual era o resultado final de tudo isto é que ela distraía toda a gente por completo era impossível prestar atenção àquilo que ela dizia e se tu e eu nos tornássemos tão boas estudantes deste espelho que é a escritura permitindo que a escritura nos apontasse as coisas que o Senhor quer mudar em nós e se nós todos os dias fielmente nos postássemos em frente deste espelho que é a palavra de Deus como Tiago descreve aqui e em vez de dizer eu não posso fazer não posso mudar nada isto nunca vai mudar e se nós lutássemos a boa luta e corrêssemos a boa corrida e fizéssemos a mudança que tem de ser feita pela graça de Deus vocês não acham que se nós nos tornássemos mesmo boas estudantes deste espelho que é a escritura que o resultado em todos os nossos relacionamentos seria absolutamente distrativo não acham que as pessoas iriam reparar nisto não acham que as pessoas iriam achar que nós éramos ET pessoas estranhas e raras porque esta senhora da escola básica aquilo que ela me mostrava era um alien autêntico ela não era como o resto de nós meros mortais e se no sentido espiritual nós nos tornássemos tão conformadas à imagem daquele que é descrito aqui neste espelho que as pessoas se distraíssem pela nossa santidade uau isso seria incrível e por isso Tiago diz aquele porém que presta atenção à lei perfeita de Deus que nos torna livres não sendo um ouvinte que facilmente esquece mas que cumpre o que esta lhe diz esse será feliz naquilo que faz e quando ele fala aqui na lei perfeita de Deus que nos torna livres porque é que ele diz que nos torna livres porque nos liberta para a obediência se nós perseverarmos nós estaremos abençoados no que fazemos é a lei que nos dá a liberdade porque nos liberta do pecado e nos aponta no caminho reto e estreito que nos leva à vida não há maior liberdade do que andar em obediência ao Senhor e nós não fazemos isto para ganhar nada para ganhar o seu favor ou aprovação fazemos-lo porque o amamos e estamos gratos por ele nos ter colocado neste caminho por isso é a lei da liberdade porque nos liberta do jugo do pecado e nos dá a liberdade de obedecer e isso lembra-nos novamente o modo como Tiago começou a carta ele é um escravo do Senhor Jesus Cristo não é um escravo para o pecado já não é ele foi libertado do pecado e por isso ele agora consegue obedecer ao seu mestre e depois no versículo 26 se alguém diz ser religioso mas não é capaz de travar a sua língua engana-se a si mesmo a sua religião não lhe vale nada ok portanto ele não foi parco aqui com as palavras como é que nós descreveríamos e no versículo 27 ele diz a verdadeira religião aos olhos de Deus pura e sem falhas consiste em amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo portanto aqui ele está a dar-nos uma imagem do que é ser um ouvinte que haja de acordo com aquilo que ele ouve e ele diz que há três coisas que são verdadeiras em alguém que pratica a verdadeira religião e se calhar a palavra religião faz-nos ficar aqui um bocadinho embaraçados com este conceito mas vamos traduzir isto para a maneira como nós falamos hoje em dia o que ele está basicamente a dizer é se achas que és um bom cristão então vamos olhar para o que é que isto de facto significa o que ele está a dizer é achas que és um bom cristão mas não controlas a tua língua uma pessoa que compreende o que quer dizer seguir o senhor compreende que as palavras têm poder e usam nas de um modo muito cuidadoso esta semana pedi-vos para consultar várias referências do livro de provérbios sobre o uso da língua e repararam que na literatura de sabedoria é sempre o tolo que diz alguma coisa viram isso é sempre o tolo isso para mim é um aviso porque nós achamos sempre que é a pessoa mais esperta que deve estar sempre a falar porque tem tantas coisas maravilhosas para dizer isso apela muito ao meu ego eu gosto disso e eu vejo isto em mim mesma eu gosto de ser uma pessoa que multiplica as palavras porque eu quero que as pessoas pensam que eu sou a rapariga mais esperta ali naquele sítio mas de acordo com a escritura a rapariga mais esperta do sítio é uma rapariga que está caladinha e não é preciso pôr todas as nossas opiniões em palavras audíveis e eu fiz um exercício porque isto nada disto em mim é espontâneo e natural então o que é que eu fiz cada vez que eu ia para uma reunião sabem que eu nas reuniões a minha atitude mais comum é estou aqui com imensas ideias por isso vou partilhar as minhas ideias todas convosco porque elas são fantásticas mas eu comecei a pôr um lembrete para mim mesma assim em cima dos papéis que eu levava para a reunião um pósito a dizer não fales e cada vez que eu olhava para aquilo eu via não fales e não falava e não fales e não falava e não fales e não falava e a meio da reunião eu já estava com vontade de arrancar aquela porcaria do pósito ali e não olhar mais para aquilo porque esta gente estava a dar comigo em louca com as ideias delas eu tenho uma ideia muito melhor para partilhar com elas mas não posso falar porque tenho o pósito a dizer não fales sabem o que é que eu percebi duas coisas primeiro eu percebi que raramente de facto tinha a melhor ideia e quando me calava as ideias dos outros vinham à superfície e muitas delas eram mesmo muito boas por isso essa foi a primeira coisa que eu aprendi a segunda coisa que aprendi foi que quando nós nos sentamos e não falamos e não falamos e não falamos lembram-se do versículo que eu vos pedi para verem esta semana em provérbios até o tolo parece sábio quando segura a sua língua as pessoas acharam que eu era sábia porque eu não dizia nada na reunião mas eu sabia eu sabia que eu era só uma tola com um pósito mas eu digo-vos uma coisa eu prefiro ser uma tola com um pósito do que ter de confessar as minhas palavras tolas por isso a verdadeira religião entende que a tua língua tem de estar sob controle nós vamos estudar bastante mais sobre este assunto nas próximas semanas por isso eu não me vou alongar aqui nesta porção Tiago diz que há mais duas coisas que caracterizam a verdadeira religião uma é amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e também e a outra é não se deixar influenciar pela corrupção do mundo ora bem visitar amparar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações talvez o sítio em que tu vives não tenha assim tantas tantas viúvas e tantos órfãos ou talvez tenha e tu não reparaste mas nós temos de pensar globalmente quando pensamos em viúvas e órfãos é muito importante procurarmos modos de ajudarmos os outros mas aquilo que temos que entender que são estas viúvas e estes órfãos e eles são mencionados várias vezes nas escrituras porque é que será? porque são uma representação daqueles que não têm representante no nosso meio daqueles que estão verdadeiramente desvalidos e ignorados qualquer um desses é uma viúva e um órfão talvez alguém na tua igreja quem é essa pessoa na tua igreja ou na tua vizinhança quem é essa criança na escola do teu filho quem é que não tem nenhum representante a menos que tu representes a menos que tu fales por ele porque a verdadeira religião diz que é o teu trabalho e também a tua alegria amparares essas pessoas que estão desvalidas e por último diz não se deixar influenciar pela corrupção do mundo não se deixar influenciar pela corrupção portanto basicamente não estejas no meio dessa cera de ouvidos não é tu sabes que há porcaria a acontecer a todo momento no mundo fora mas não tens que te deixar contaminar por isso a verdade é que nós estamos rodeados de pecado por todos os lados não é mas se aprendermos a fugir dele é muito menos provável que ele se cole a ti qual é o outro perigo de sermos contaminados pelo mundo uma vez entronaram qualquer coisa em cima de vocês mesmos na roupa mancharam a roupa com café por exemplo aconteceu-me a mim exatamente isso e eu tenho um problema com o café mas também não é nada assim de muito sério qualquer momento da minha vida eu posso deixar de beber café imediatamente sem problemas nenhum pronto agora já sabem e eu estava a guiar ia para um um evento em que ia falar e estava a beber café no carro e entronei o café em cima da minha blusa e eu não tive como limpar aquele café eu tive de falar fazer esta preleção neste sítio com uma mancha enorme de café na minha blusa e fiz uma piada logo no início enfim para quebrar o gelo dizendo logo às pessoas não reparem na minha mancha de café eu vou-vos falar de coisas muito mais importantes sabem o que é que aconteceu as pessoas não ouviram quase nada do que eu disse estavam de olhos pregados na minha mancha de café não conseguiam tirar a cabeça daquilo foi muito difícil conseguir que alguém olhasse nos meus olhos durante esta preleção não te deixes contaminar pelo mundo porque as pessoas vão reparar nessa contaminação em vez daquelas coisas importantes são do evangelho que tu tens para lhes trazer e este é um dos problemas que eu tenho em relação a dizer palavrões eu sei que há várias pessoas que acham que não há problema nenhum podem perfeitamente dizer as palavras que bem entenderem mas eu acho que há de facto um problema no momento em que tu usas essas palavras e deixas a tua língua correr livremente acabaste de se identificar com todo um segmento da população acabaste por deixar de contaminar por esse segmento e depois as outras palavras que tu tens para trazer às pessoas palavras boas que dão vida o mais certo é que elas não sejam nem ouvidas nem lembradas porque tu tens uma mancha enorme de café na tua camisa por isso quer tu penses que não há problema nenhum dizer palavrões ou que penses que há algum problema em dizer palavrões até por favor pensa bem não vale a pena é melhor não usais essas palavras por isso Tiago quer que nós entendamos muito claramente que a fé genuína é ativamente obediente à palavra não basta ouvi-la e ela não se contente em ser ouvida ela faz alguma coisa por isso eu quero colocar-vos algumas questões como é que nós podemos ser rápidos a ouvir lentos a falar e lentos a irarmos nessa relação vertical com o Senhor o que é que ele tem estado a mostrar-te insistentemente o que é que tu tens tentado afastar para o lado e ignorar o que é que tu tens escolhido não ver nesse espelho será que podes confiar que ele só te dá boas dádivas e perfeitas que este espelho só pode ter uma imagem que te traga bem e em segundo lugar que passos é que tens de dar para ser alguém cuja religião é verdadeira quem é que precisa que tu sejas o seu representante o seu defensor quem é que precisa que tu te mantenhas sem mácula para que sejas vista como um raio de esperança quem é que precisa que tu sejas mais reservada no teu discurso para que quando falares tenhas algo importante a dizer e sejas ouvida esta é uma semana muito dura e eu tenho que vos avisar há mais semanas duras à nossa frente porque este livro é o livro de Tiago é isto que Tiago nos faz mas eu estou a orar para que o Senhor nos dê corações macios e ouvidos para ouvir porque eu quero ser mudada por isso vamos continuar a fazer isto juntas vamos encorajarmos umas às outras e saber que o Senhor é por nós vamos orar Pai do Céu nós agradecemos esta noite por estas palavras do teu servo fiel Tiago e oramos para que elas não sejam perdidas em nós nós não queremos ser daqueles que praticam uma falsa religião nós queremos ser aqueles que ouvem e que respondem em obediência com alegria dizendo sim eu vou fazer isso pela graça começar a caminhar o caminho da santificação Senhor conforma-nos à imagem que é encontrada na tua palavra Pai ajuda-nos a ser boas estudantes dos nossos espelhos e nós pedimos destas coisas no nome de Jesus Amém